Vamos ao vivo para o bairro do Farol. Gente, um poste tombou e interditou uma rua. Se tem notícia é pra lá que a gente vai. O Leandro Santiago conta pra gente agora tudo. O que é que aconteceu por aí, hein, Leandrão? É contigo. Pra você ver aqui, Douglas, olha o estado que ficou o poste. O poste aqui na rua Princesa Isabel, esquina com a Joaquim Nabuco, ele foi cortado na base. Olha aqui, ele acabou caindo e agora tá esse cenário aqui no Farol. Tudo por causa de um caminhão que às 6 horas da manhã acabou se enroscando com os fios. Aquela coisa de fio a 3 metros, o caminhão tem 3 metros e meio, o que vai acontecer? Vai dar problema ali. O caminhão está nesse exato momento ali parado. E aí como a gente tem vários fios nos postes, problema que a gente já cansou de falar aqui na TV Pajussar, o excesso de cabos e fios em cima dos postes, acabou tendo toda essa força e arrancou o poste e derrubou. Nesse exato momento, todo o perímetro aqui no bairro do Farol está sem energia. Técnicos aqui da Equatorial já vieram ao local. Conversei com um deles e disse que até agora não tem previsão de quanto que o serviço vai ser completado, mas com certeza durante o período da manhã não vai ter luz por aqui. O Elton Soares mostrando aqui pra gente, ó, foi cortado quase que na base mesmo. Felizmente ninguém se feriu. DMTT já está por aqui também. Então pra você que trafega nessa região do bairro do Farol, a Princesa Isabel, que é uma das ruas que dá acesso a Tomás Espíndola, trânsito por aqui fechado. Você consegue até entrar na Princesa Isabel, mas depois você vai ter que fazer o retorno. Então é uma via que hoje não dá pra contar com ela. O acesso aqui tá difícil. E outras antenas aqui, a energia de outros estabelecimentos aqui, foi atingida também como a gente tá mostrando agora. Mas felizmente, como eu falei agora, ninguém se feriu, mas ninguém passa por aqui agora. Carro não passa, apenas pedestres, ciclistas e muitos curiosos aqui vendo o estado que ficou a situação neste local. Repetindo, na Princesa Isabel, esquina com a Joaquim Nabuco, no bairro do Farol. Se você tem alguém, conhece alguém que passa por aqui, já avisa, ó, não vai ter como passar. Volto com você.